E aí pessoal, bem-vindos ao canal TV80, eu sou o Hiro e hoje é dia de viagem nostálgica e nós vamos relembrar do programa musical Globo de Ouro. O Globo de Ouro foi um programa musical produzido e exibido pela Rede Globo entre 6 de dezembro de 1972 a 28 de dezembro do ano de 1990. E a sua proposta principal era levar os maiores sucessos musicais para o público. E dentro do programa Globo de Ouro existia vários quadros ali, alguns onde eles traziam músicas do passado, outros onde eles traziam ali as paradas de sucesso, as músicas que estavam fazendo mais sucesso ali no momento. Mas todos os quadros eram voltados ali para a música. Ou seja, era um programa 100% musical para trazer o melhor da música ali para o espectador. Globo de Ouro. A super parada mensal. Pesquisa de vantagem e execução. Os sucessos apontados pelo Ibope. No Bem. E ao longo dos anos, durante a sua exibição, o programa teve vários apresentadores. Na maioria das vezes, era uma dupla de apresentadores que apresentava ali as atrações do programa. E entre os anos de 1972 a 1978, os apresentadores do Globo de Ouro foram o Antônio Marcos e a Vanusa. Depois foram substituídos pelo Jerry Adriani e pela Sandra Brea. Que logo em seguida foram substituídos pelo Vanderlei Cardoso, Odaí José e Murilo Ney. E a partir do ano de 1977, a Rede Globo passou a dar preferência ali para atores ali da casa para serem os novos apresentadores ali do Globo de Ouro. E em 1977, a nova dupla de apresentadores era o Tony Ramos e a Cristiane Torlone. No qual ficaram no programa até 1981, quando foram substituídos ali pelo diretor Denis Carvalho e pela atriz Miriam Rios. Globo de Ouro em um som da parada. Pesquisa de verdade e execução da Rede Globo em todo o país. E agora a campeoníssima deste mês. E nesse ano de 1981, quando os dois estavam apresentando o programa, eles criaram um quadro ali dentro do programa que era chamado de Geração 80, que trazia o melhor da música jovem ali para o público jovem do Globo de Ouro. E esse quadro tinha dois apresentadores exclusivos, que era o Cadu Moliterno e a Nádia Lippe. Não tem nada, Cadu, acabou. E o pior é que a gente fica sempre se lembrando. E a gente fica se lembrando de músicas que nunca se esquecem. Como aquela que aconteceu na primeira onda que quebrou na praia. Não sei quem é mesmo, tração de verão. Exatamente, roupa nova. Roupa nova é chocante, chocante, roupa nova. Chegamos agora no ano de 1985. Nesse ano, o Denis Carvalho saiu da apresentação do programa e foi substituído pelo Lauro Corona, que passou a fazer dupla ali com a Miriam Rios. Boa noite, Brasil. A partir desse momento, você vai saber o que está acontecendo de melhor na música popular brasileira. E começamos o programa com quem saísia com sucesso. E nesse ano de 1985, o programa parou de ser gravado e ser exibido ali na Rede Globo. Teve uma pausa de três meses. E após três meses, o programa retornaria para a grade da Rede Globo, só que agora com uma nova dupla de apresentadores. que seriam a Isabela Garcia e o César Filho. Boa noite, bela Isabela. Ave César. Está entrando no ar? O Globo de Ouro. O grande programa musical da TV brasileira. Os artistas que você quer ver. As músicas que você quer ouvir. A preferência popular. A grande parada. Pulamos agora para o ano de 1988, pois nesse ano, a Isabela Garcia iria sair ali da apresentação do programa e seria substituída pela atriz Cláudia Abreu, que agora faria dupla ali com o César Filho. Olha, eu sei que vocês devem estar ansiosos para o nosso paradão, que tem as favoritas do mês de novembro. Bom, vamos começar? Vamos. Para dar partido, então, cheio de categoria. No início do ano seguinte, no ano de 1989, a Cláudia Abreu também saiu da apresentação do programa e foi substituída pela Cláudia Raia, que passou a fazer dupla ali agora com o César Filho. No terceiro lugar da semana, ela chega rapidinho. Ah, voo de táxi. Angélica. Já em março desse mesmo ano de 1989, tanto a Cláudia Raia quanto o César Filho sairia da apresentação do programa e seriam substituídos pela Isabela Garcia, que novamente voltava para ser apresentadora do programa, fazendo dupla agora com o ator Guilherme Fontes. Só que o Guilherme ficou por pouco tempo, pois em setembro de 89, ele saiu da apresentação ali do programa Globo de Ouro e foi substituído pelo locutor de rádio, Jimmy Rau, que passou a fazer dupla ali agora com a Isabela Garcia. E agora chegamos no ano de 1990, que seria o último ano que o Globo de Ouro seria apresentado ali na Rede Globo. E a partir do início do ano, o programa passou a ser apresentado ali somente pela Cláudia Raia, onde ela ficou até dezembro ali, quando o programa seria finalizado. Mas no último programa a ser apresentado ali pela Rede Globo, que foi um especial de fim de ano ali, o último programa e o último especial do Globo de Ouro, eles trouxeram dois apresentadores diferentes para finalizar o programa, que foi a atriz Adriana Esteves e também trouxe novamente o locutor Jimmy Rau. Como uma das bandas mais competentes da MPB e uma indiscutível fábrica de sucessos. E deixaram sua marca habitual nesse ano de 1990 e assim, um dos maiores programas musicais brasileiros e também da Rede Globo chegou ao fim ali exatamente no dia 28 de dezembro do ano de 1990, fechando um dos programas que foi responsável por difundir ali o melhor da música dos anos 80 no Brasil. Boa noite Brasil, o Globo de Ouro está no ar, trazendo para vocês os melhores do ano. O programa ficou 18 anos no ar, mostrando tudo o que bombava nas rádios de todo o Brasil. Jimmy Rau e Adriana Esteves apresentaram a última temporada da atração. No dia de hoje só nos interessa muita música e muita festa. Vamos receber 91 cheios de esperança e energia. Sua despedida foi no dia 28 de dezembro de 1990, agitando uma casa de shows no Rio de Janeiro para homenagear... Melhores do ano! Isso mesmo! E você, está gostando do vídeo? Então deixa um joinha para o YouTube entender que você gostou e recomendar essa nostalgia para várias outras pessoas. Se não é inscrito, se inscreve no canal para fazer viagem no tempo toda semana. E fica comigo até o final do vídeo, porque vai ter um super bônus no final. Eu vou falar de um programa musical dos anos 80 que possivelmente você não conhecia, mas você vai adorar conhecer. Então fica comigo até o final desse vídeo. E o programa Globo de Ouro foi responsável por trazer os melhores cantores, principalmente da década de 80, que foi a década mais marcada pelo melhor da música, e difundir toda essa cultura musical para os jovens e para todos os telespectadores de todas as idades. E teve várias participações marcantes, como por exemplo a Angélica... A cantora Adriana... A Rosana... O Grupo Os Abelhudos... A Patrícia Marques... A Xuxa... A Banda Yahoo... Eu não quero tocar em você, oh baby... E dentre vários outros cantores famosos que participaram ali na época do programa. E os programas do ano de 1988 ao ano de 1990 foram reprisados pelo Canal Viva alguns anos atrás e acabou fazendo bastante sucesso porque muitas pessoas tiveram a chance de relembrar daquela nostalgia e relembrar daquelas músicas incríveis ali da década de 80 e do início da década de 90. E com o sucesso da reapresentação, o Canal Viva resolveu fazer uma releitura do programa, fazer ali alguns programas especiais trazendo cantores da época para cantar novamente os seus sucessos e também alguns cantores atuais para interpretar sucessos da época. E esses programas especiais foram apresentados pelo Márcio Garcia e pela Juliana Paz. E eles abriram os especiais ali com chave de ouro porque eles trouxeram novamente a Angélica para fazer a abertura do programa ali. Ou seja, uma das figurinhas carimbadas do Globo de Ouro foi quem abriu os especiais deixando tudo de forma bem nostálgica. Inesquecíveis tardes de domingo tão cheias de alegria e de sucessos. Ah, então, vamos embarcar logo nessa aventura, gente? Vamos mais só se for de táxi, Ju. E no dia 7 de janeiro do ano de 2023 o programa completou 50 anos e teve também um especial ali no canal Viva. Tem um lugar onde os artistas te levam. Porque aqui, aqui nesse palco Tudo faz sentido Tudo é permitido E quando eles soltam a voz A gente nem pensa Então avisa aí Vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Tem um especial de 50 anos do Globo de Ouro. É dia 7 de janeiro A partir de 4 e 15 da tarde No Viva Então como você pode ver O Globo de Ouro realmente foi o melhor programa musical dos anos 80 Mas lembra que eu falei Que agora no final do vídeo ia ter um bônus Que eu vou falar de um programa musical Que possivelmente você não conhece Mas você vai conhecer agora Que é um programa holandês chamado Countdown Esse programa Countdown Foi um programa bem famoso na Holanda Que foi transmitido entre os anos de 1978 a 1994 E trouxe o melhor da música Principalmente dos anos 80 ali Pra galera jovem Se tornando um dos programas mais famosos da Europa Que era transmitido pelo canal chamado Verônica E o programa se tornou tão popular Que o apresentador do programa chamado Adam Curry Se tornou uma celebridade entre os jovens ali Na época que o programa era exibido E assim como o Globo de Ouro O programa teve vários outros apresentadores Dentre eles estavam A Simone Waraven O Jasper Faber O Eric Zwart E o Wilson Van Dippe E você deve estar se perguntando Por que Hiro você está falando desse programa Que praticamente ninguém conhece Esse programa pessoal Ele é bem parecido com o Globo de Ouro O estilo dele O estilo musical que trazia ali os melhores dos anos 80 ali Pra participar do programa E algo que eu descobri recentemente Foi que esse programa criou um canal no YouTube E eles estão disponibilizando ali Os vídeos da época do programa em alta definição E só pra você ver como os melhores participavam desse programa Eu vou citar alguns cantores ali Estrelas dos anos 80 Que fizeram seus espetáculos no countdown E dentre eles eu dou um destaque para o Rick Asley Para a banda Berlim Tears for Fears Rock 7 Ah-ha Glyn Medeiros Toro Paul Young Pet Shop Boys E Cyndi Lauper E pra vocês verem o quanto o programa era incrível Até o Brasil foi representado nesse programa Porque a banda Kaoma Sucesso da Lambada Também participou desse programa na Europa E o programa é extremamente incrível Eu vou deixar o link do canal aqui na descrição Pra compartilhar com vocês Porque tudo que é bom e nostálgico A gente tem que compartilhar Então aproveita e compartilha esse vídeo aí com seus amigos Pra eles também fazerem essa viagem nostálgica Então eu falei desse programa pra você poder conhecer E poder assistir os vídeos da época Que estão todos em ótima qualidade E pra finalizar Deixa aqui nos comentários Se você já assistiu o Globo de Ouro Mesmo que na época da reprise ali no Viva Deixa aqui nos comentários Se você gostou Se você gostava de assistir esse programa Se você realmente considera um programa nostálgico E também deixa aqui nos comentários Se você já tinha assistido algum vídeo desse canal do countdown Porque eu vou ler todos os comentários Então pessoal Gostaram de relembrar do programa Globo de Ouro E conhecer o programa countdown Se gostou Deixa o joinha Ativa as notificações E eu vejo vocês no próximo programa da sua TV 80 E um abraço especial para todos os oitentistas de carteirinha Membros aqui do canal TV 80